Vem comigo fazer um rabo de cavalo de 1 metro. Você vai precisar dessa redinha pra confecção de rabo de cavalo, você encontra em qualquer loja de cabelo. Os pentinhos internos, agulha e linha pês-ponto eu uso, tá? E aí, eu vou fixar minha redinha no suporte, colocando esses alfinetes pra segurar bem, pra facilitar na hora de costurar, né? E eu já começo costurando e a costura vai ser bem simples, tá, gente? Você vai fazendo zig-zag até chegar lá em cima. E eu tô fazendo o zig-zag um mais pertinho do outro, porque eu quero esse rabo de cavalo mais cheio, né? Então, eu quero usar o máximo de tela que eu conseguir. Então, não vai ter muito segredo nem mistério, tá? É só fazer o zig-zag mesmo até chegar lá em cima no topo, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E na parte do topo, pra dar um acabamento melhor, eu tô costurando a tela invertida. É, ao invés de ser pra baixo, eu tô costurando ela pra cima, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto